Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pra suas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Fotos de bebida, frases de mentira Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Cê me amassa Fala, fala mal, mas não me larga Quem me finge não vê sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lave e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz, pede toda, toda A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lave e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pra suas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Fotos de bebida, frases de mentira Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Cê me amassa Fala, fala mal, mas não me larga Cê me amassa Fala, fala mal, mas não me larga Quem me finge não vê sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lave e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz, pede toda, toda A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lave e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz, pede toda, toda A mesma boca que mandou eu ir embora Tchau 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 Tchau